Tereza, Antônias, Marias, Amélias Não sabem, mas são rainhas Todas elas acordam de madrugada Limpar casa, fazer café E seu companheiro nem mesmo está de pé Segue a jornada, prepara marmita Não recebe um bom dia, mas a palavra que humilha Ouvindo ingratidão gritar Mulher não faz nada, só fica em casa Eu que trampo pra lhe sustentar Recolhe o choro no olhar Sabe que durante o dia terá que cozinhar, lavar, passar Em pensamento Deus é mais, vou superar Onde se escondeu o homem que escolhi pra amar Nesse conto, o príncipe tornou-se sapo Morto, adormecido, num corpo magro abatido Com roupas que mais parecem sacos E o perfume agradável acabou Deu espaço ao hálito forte da 51 Noites, brigas sem motivo algum Gritos, são tiros disparados em sua cabeça Palavrões, agressões pra que jamais esqueça Ei Tereza, você é minha mulher E com você, eu faço o que eu quiser Violência física, psicológica Ela gosta disso, mas sob qual ótica? Mulher de malandro gosta de apanhar Talvez sua base estima não faça enxergar Quer ser humano e tem dignidade Mas cresceu, ouvindo que mulher não é gente de verdade Numa pia, lava as roupas com água fria Enquanto escorrem lágrimas quentes Lava a tristeza e o dor de água ardente Tão presente em cada dia No corpo as marcas, nos olhos as lágrimas Que não secam jamais Mas eu hei de encontrar minha paz Eu hei de encontrar minha paz No corpo as marcas, nos olhos as lágrimas Que não secam jamais Mas eu hei de encontrar minha paz Eu hei de encontrar minha paz E agora mesmo ele está no bar E pra aumentar a renda terá que costurar Vive fazendo remendos Tapando buracos do orçamento Por dívidas que faz sem teu conhecimento Não entendo como pode estar escrito Ambiente familiar Acima das bebidas que vendem no bar Se é este mesmo bar Que destruiu meu lar Eu queria como muitos Admirar o entardecer Contemplar o céu lindo ao anoitecer Mas é justamente nesse horário Que ele sai do trabalho Meu filho esconde-se no quarto Ao ver barulho no portão Fecha o caderno, interrompe a lição Chora no canto ao ouvir o palavrão E diz, papai não fala isso não Eles são minha fortaleza Por eles não desisto, aconteça o que aconteça Escrevo pequenas receitas numa caderneta Salgados, chocolate, doces, sobremesas Compro revistas, vagonite, tricô, crochê Meus filhos não precisarão de você Escreve uma placa improvisada Num papelão com barbante, estende naquele portão E vê ali superação de suas mágoas Aceito encomendas de ovos de Páscoa Maior dádiva, escrita com suas próprias letras Após os quarenta anos, matriculou-se no Eja No corpo as marcas, nos olhos as lágrimas Que não secam jamais Mas eu hei de encontrar minha paz Eu hei de encontrar minha paz No corpo as marcas, nos olhos as lágrimas Que não secam jamais Mas eu hei de encontrar minha paz Eu hei de encontrar minha paz Eu sou guerreira, por natureza Eu sou Maria, eu sou Antônio, eu sou Tereza Eu vou lutar, eu sou guerreira, por natureza Eu sou Maria, eu sou Antônio, eu sou Tereza No corpo as marcas As lágrimas que não secam jamais Mas eu hei de encontrar minha paz Eu hei de encontrar minha paz